Abertura Boa noite, boa noite, boa noite, Boatrónica Boa noite, Thallin Boa noite Hoje eu acordei, acordei, acordei Hoje eu acordei e decidi esquecer Broncas e mágoas de outrora Abrir o coração e todas as mãos Decidi que vou retirar roupas do armário Já era hora doar todas elas agora Hoje eu acordei e decidi esquecer Broncas e mágoas de outrora Abrir o coração e todas as mãos Decidi que vou retirar roupas do armário Já era hora doar todas elas agora Hoje eu acordei, acordei, acordei Hoje eu acordei, acordei, acordei Hoje eu decidi que vou colocar Tudo de ruim pra fora, pra fora O mundo oprimindo, trabalha a dor e sempre fogo e fogo Quem tenta consertar, inventando histórias As coisas só pioram Só tenho tempo agora e minha pior é apenas Minha vibe sonora, hoje eu acordei, acordei, acordei Acordei, oi, diz aí Hoje eu acordei, acordei, acordei Oi, 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 Olha a dor e sempre fogo e pólvora Quem tenta consertar inventando histórias Pois só piorou Só tem o tempo agora e minha piora É apenas minha vibe sonora Hoje eu acordei, acordei, acordei Diz aí, hoje eu acordei, acordei, acordei Oi, oi, oi Deu noite, deu noite, deu noite Don't, 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 don